A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pensei que isso bastaria, achei que a mala e o seu amor bastariam para que a angústia que me empurra sempre para outros horizontes e me impede de estar sociado e talvez simplesmente feliz e generoso se acalmasse ao seu contato e na certeza de que o amor que você me tem era o mais benéfico para mim, o mais benéfico que alguma vez conheci. Você sabe. Pensei que a escrita seria um remédio dissolvendo-se o meu desassossego nela para encontrar a si, mas não. A situação piorou ainda, nem posso dizer o que está do que sinto em mim mesmo. Então esta semana comecei a telefonar às outras. E sei o que isso quer dizer para mim e para que ciclo isso me vai arrastar. Nunca lhe menti, não é hoje que vou começar. Havia outra regra que você pôs no início da nossa história. No dia em que deixássemos de ser amantes, não encarava a possibilidade de me ver mais. Você sabe como a sua obrigação só me pode parecer desastrosa e injusta, enquanto você ainda se encontra com B, R... E compreensível, evidentemente. Assim não poderei nunca tornar-me seu amigo. Mas hoje você pode medir a importância da minha decisão pelo facto de eu estar pronto a subter-me à sua vontade, quando não vê-la nem falar e nem captar o seu olhar sobre as coisas e os seres e a sua doçura sobre mim, me faltarão infinitamente. Seja como for, saiba que eu não deixarei de amar desta maneira que foi a mim e assim que a conheci, e que se prolongará em mim e, eu sei, não morrerá. Mas hoje seria a pior das fantuxadas manter uma situação que você sabe tão bem como eu ter se tornado irremediável, nem que seja por respeito a este amor que lhe tenho e ao que você me tem, e que me obriga ainda a esta franqueza consigo, como última prova do que existiu entre nós permanecerá único. Teria gostado que as coisas evoluíssem de outra forma. Cuide-se. X. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL